Inscreva-se no canal Estamos aqui a Karina, a Ana, a irmã da Samy e a dita Samy. Só de uma lá em uma piada. Eu disse que era uma piada. É uma piada. Vamos lá! Tenho aqui. Tenho aqui. Você não sabe eu? A gente tem que ir atrás de ela, toda a gente me levanta. Ela está, a gente tem que ir atrás de uma ali. A gente tem que ir atrás de outra! É um carro de coleção. Mandei vir diretamente da Austrália. É um carro de 92. Vai, um, dois, três. Pessoal, está a filmar, quer dizer? Como é que é, pessoal? Estamos aqui na Praia Grande. Nós somos Chink e estamos em Grande. Karina, em da house, tem um chapéu branco. Fica boa, é sexy. E tem um charme boa, é branco. E aí, Inês, em da house, Inês, Gabriel, como é que é? Acertas o teu papel? E aí, Inês, Gabriel, como é que é? 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 E aí, Inês, Gabriel, como é que é?